Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Como deve ser a abordagem de um médico especialista em dor de cabeça e a receptividade de um paciente para aderir a um tratamento de dor de cabeça? Doutor, eu fiquei sabendo que os médicos não gostam de ir trabalhar no SUS, é verdade? E o caso do bullying na escola em que uma criança de 14 anos matou duas pessoas e feriu quatro? Quais são as causas, doutor Steli? Agora nós vamos discutir esses assuntos e eu vou informar em detalhes a vocês, discutindo cada ponto. Não saia daí! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Steli, o Leal Peçanha, médico jornalista e autor do projeto Mania de Médico, que é dividido em três, quatro blocos. O primeiro é chamado em pauta, o segundo fique por dentro e o terceiro é o deu na imprensa. E de vez em quando nós colocamos a sala VIP. O primeiro bloco é o enfoco, que são aqueles assuntos reservados que geralmente duram de dois a cinco meses. No momento nós estamos falando sobre cefaleia. Eu sei que muita gente está dizendo, pô doutor Steli, não vai mudar o tempo. Não! A cefaleia, a dor de cabeça, nós usamos o termo científico de cefaleia, ela atinge em torno de 30% da população mundial. Naturalmente que quem trabalha em cefaleia, como eu e como diversos colegas espalhados no país, sabe que tem mais do que um tipo de dor de cabeça, tem mais de 300 tipos de dores de cabeça. Basta apenas ficar um dia no ambulatório de cefaleia enxaqueca e a gente ver a quantidade de nuances, de problemas relacionados ao assunto, desculpe, para o pessoal entender que nós temos que continuar falando. O nosso tema hoje é a abordagem da cefaleia e adesão. Pode parecer para você que está em casa, mas que coisa simples. Não, não é não. Não é não. Em primeiro lugar, você precisa entender que o paciente de dor de cabeça, ele é uma verdadeira borboleta de consultório. O que é isso? Ele vem do clínico geral, o clínico resolve tratar. O otorrino, porque a mãe acha que é... Doutor, eu tenho sinusite, mas eu fui no otorrino, ele tirou chapa, fez tomografia dos seios da face, deu antibiótico, deu anti-inflamatório e eu continuo com dor de cabeça. Vem também do oftalmologista que se mete a tratar porque a mãe tem a imaginação de que a dor de cabeça é em decorrência de problemas oculares. Nós já comentamos aqui. A dor de cabeça, para ser um problema ocular, geralmente a criança ou o adulto é geralmente até para o lado de meio dia. Quando o indivíduo, se for escolar, ele estava estudando, leu e começa a ter dor de cabeça. Aí sim tem que ser levado ao oftalmologista ou ao executivo no final da tarde, em que ele diz que estava lendo, estava direto no computador e está começando a dar dor de cabeça em mim. Agora, também outro ginecologista também trata. E quando a coisa complica, o que acontece? O indivíduo manda para o neurologista. E aí, como é que fica essa situação? O paciente já chega no consultório da neurologia extremamente irritado, extremamente cansado e geralmente joga um bolo de exames no consultório do médico. Como é que o médico tem que proceder? Como é que é a abordagem? Você vai esperar um minutinho aí que eu já volto a falar com vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. Apoio Cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Oi pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando do bloco em foco, falando sobre a abordagem da cefaleia e a adesão. E estávamos comentando que os pacientes, eles vêm de outros médicos extremamente irritados com a gente. O médico especialista em dor de cabeça tem que ter muita paciência e muita paciência. Porque o cara joga o bolo de exame, ó, já fiz tudo, não pede mais nada, hein. O senhor pediu com o exame, não vou fazer, porque eu já gastei mais de dois mil reais e minha dor de cabeça não melhora, doutor. Agora, diz que o senhor aí é especialista, sei lá, tem um tal de cefaliatra. O que é isso? Cefaliatra é o médico que estudou, que se especializou em dor de cabeça, que participa de congressos específicos desse assunto, né, que lê bastante, que vai em congresso e discute os assuntos com o colega, não vai lá só para tomar cafezinho e pegar caneta, entendeu? O que pergunta para lá, quais são as dúvidas, quais são os medicamentos, correto, pessoal? E entender também que esse paciente, ele está cansado, ele está irritado, porque primeiro ninguém merece ficar com dor de cabeça, né. Então, como é que tem que ser o procedimento, doutor Estélio? Sabendo que esse paciente é um sofredor, é um cara que virou borboleta de consultório, já passou por tudo, que é especialista. Como é que eu devo proceder? Eu que sou paciente, o que eu posso esperar da abordagem de um médico especialista como o senhor? Então, em primeiro lugar, você, a reciprocidade é uma norma, né. Você vai no consultório para pedir ajuda. Eu, de vez em quando, sou obrigado a lembrar alguns pacientes disso, ó, quem procurou foi você. Eu estava quieto aqui no meu consultório. Agressivo, no primeiro momento, pode ser. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o paciente, ele fica extremamente, tem alguns que ficam extremamente grossos quando a gente começa a fazer a chamada anamnese. Então, a gente pergunta para ele, há quanto tempo você tem dor de cabeça? Tem alterações visuais antes de ter a dor? Quantas vezes você tem dores de cabeça por semana, por quinzena, por mês? Nessa pergunta, geralmente, eu perco quase 15 minutos. Por quê? Porque o paciente não quer responder para a gente. Doutor, eu estou com dor. Olha aí os exames. O senhor não olhou os exames. Eu vou ver, meu amigo. Mas responde a pergunta. Quantas vezes? Por que essa pergunta é importante? Porque se ele disser que tem uma, duas vezes, é mais fácil de tratar. A complicação é quando ele diz assim, olha, doutor, eu tenho, tinha uma, duas vezes, mas eu estou tendo sete dias na semana. Não estou conseguindo trabalhar. Meu chefe não quer mais atestado. Não adianta nem eu só dar atestado. Entendeu? Porque eu não consigo produzir. Eu tenho náuseas, tenho vômitos. Pega metade da cabeça. E aí a gente continua a perguntar para ele. Meu amigo, o que piora essa dor de cabeça? Depois a gente pergunta o que melhora. Tem algum fator que se assemelha? Você está abaixando a cabeça? Você tem tontura? Tem náuseas? Tem vômitos? Todas essas perguntas são importantes. Depois que é feito isso e que tem extrema dificuldade para fazer, porque o paciente já chega cansado, já chega reclamando de toda a medicina, fala, perde quase meia hora falando do SUS, falando que os médicos pedem exame, mas não se interessa. A gente consegue acalmar o doente e ele diz para a gente, olha, doutor, pelo menos eu estou gostando aqui. O outro, os médicos que a gente iria, já pediam os exames, nem olhava para a minha cara, nem perguntava. Também nós perguntamos se tem alguém na família, se é homem, se é mulher. Geralmente tem, o cara diz que não tem. Olha, procure investigar. Nós partimos aí para o exame físico geral. Nós temos que ver a pressão desse paciente. O cara pode ser hipertenso, não que exatamente a hipertensão arterial vá causar dor de cabeça. É uma cornobidade, é uma patologia a mais, mas tem que ser visto. Depois disso, avaliar o aparelho cardíaco, o aparelho respiratório, todos os sistemas do indivíduo. Quer dizer, a primeira consulta de dor de cabeça leva mais ou menos uma hora, em torno disso, de 30 a 60 minutos. Aí você, depois que examinou o indivíduo inteiro, você vai partir para o exame neurológico. Aí você vai fazer aquelas coisas, se teve crises convulsivas, se o indivíduo levou uma pancada na cabeça, se tem histórico de alguma doença no primeiro ano de vida, tipo meningite, se teve crise convulsiva, essas coisas todas. E depois você vai partir para o exame cefaliado. O senhor está brincando, né, doutor Stead? Os médicos não levam uma hora, nem o senhor leva. Geralmente, sim, eu levo 30, 40 minutos, mais ou menos, com cada paciente. Dependendo também da reciprocidade do paciente, está entendendo? Se o doente não dá espaço para a gente, aí fica difícil, é preciso que você entenda isso. Você coopere com esse tipo de conduta que a gente quer. O exame cefaliático, você vai botar a mão na cabeça do indivíduo, você palpa, coisa e tal, vê se tem algum caroço, se tem alguma deformidade, se tem alguma anomalia, alguma simetria na cabeça do indivíduo, palpa os seios da face, né? Mas, doutor, não é assim, mas tem que palpar. Você vai investigar tudo, vai colocar a mão no paciente. Eu sempre digo o seguinte, para ser médico, tem que botar a mão no paciente. Se não colocar, entendeu? Você fica complicado. Então, depois disso tudo, você vai dizer para o paciente, ó, meu amigo, você tem essa patologia, as pessoas acham que geralmente é a enxaqueca mais comum, não é a cefaleia tensional, aquela que o indivíduo tem de vez em quando, por causa de uma ressaca, de uma troca do dia pela noite, em que o indivíduo tem uma dor tipo aperto que dura de dois a três dias, né? Que não piora com esforço. Visto isso, você vai perguntar, mas não vai pedir nenhum exame? Olha, normalmente esse paciente, eu peço, pode que ele possa ser criticado pela academia, por alguns amigos, mas eu olho todos os exames, ou eu peço o eletroencefalo com mapeamento para ver como é a concentração das ondas cerebrais, se o indivíduo tem ondas betas, que indicaria um estado de tensão desse paciente. Mas, simplesmente, fora isso, o que é feito? Nós explicamos para o paciente, ó, o som vai precisar tomar o analgésio. Se a dor, ela está há mais de três dias, nós entramos com um modulador, que pode ser um anticonvulsivante, um bloqueador de cálcio, um benzo de azepínico, e nós explicamos para ele, ó, meu amigo, você vai ter que fazer o diário da cefaleia. E explicar, o que é esse diário da cefaleia? Meu amigo, ó, você vai anotar quantas vezes você tem dor, quantas vezes você tomou o remédio de cefaleia. Então, por exemplo, hoje é dia 10, foi dado medicamento. Dia 11, que horas você teve dor? Ah, tive essa... anota lá direitinho, tá? Você fazendo isso, você acaba... é o que nós chamamos de adesão. Porque na hora que você voltar no consultório, vai ser perguntado para você. Meu amigo, como é que estavam suas dores? Você pode dizer, ó, doutor, não adiantou nada. Mas quando a gente começa a perguntar, cadê o diário da cefaleia? Explica para mim, quando que você teve dor e quantos comprimiu? Normalmente, consenso geral, o indivíduo de... Ah, eu não anotei nada. Tem que anotar, doutor? Então, olha, a abordagem da cefaleia é feita desse... Mas depende o sucesso do tratamento das dores de cabeça, da adesão. Se você não faz, não adere ao tratamento, não anota, não toma o remédio na hora certa, aí não vai melhorar. Pessoal, muito obrigado. A gente vai voltar a comentar sobre dor de cabeça, sobre adesão e a dificuldade que os médicos neurologistas cefaliatas têm. Sai daí não, que daqui a pouco vem o Fique por Dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimete.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Med. Clínica de Med, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no bloco Fique Por Dentro. Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que você me pede por e-mail, que você me pede por carta, pombo-correio, me paro na rua e eu comento aqui. O assunto de hoje é muito interessante porque diz respeito a você, usuário de saúde. Você imagina que os colegas médicos, que o médico em si, detesta trabalhar no SUS. Essa é a ideia que tem na sua cabeça, fala a verdade. Você vai no consultório do médico do SUS e você acha que ele está de má vontade, que ele está irritado, que ele não tem o interesse. E sabe de uma coisa? Algumas vezes, é verdade, isso acontece. Não é a maioria. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Foi feita uma pesquisa pelo Datafolha em São Paulo e a pedido do Conselho Federal de Medicina a respeito desse assunto. A pesquisa queria saber se o médico estava satisfeito com atender no SUS, por que ele não atende no SUS. E os resultados foram interessantíssimos do ponto de vista informativo, porque essa ideia de que tudo que é médico gostaria de ficar longe do SUS, caiu para o terra. 58% dos médicos disseram o seguinte, então, um pouquinho mais do que a metade, afirmaram o seguinte, nós gostaríamos de atender só no SUS. Está surpreso em saber disso? A sua ideia que tinha do médico do SUS era, primeiro, que ele ganha mal, e ganha muito mal, se achar que médico ganha uma fortuna. O governo paga muito mal, entendeu? Para o médico. Mas o que leva em conta aos profissionais da saúde a não desejarem assumir um cargo na prefeitura, em uma UBS, em um centro de especialidade, como é o nosso caso, é um só, por causa da falta de condições de trabalho. E eu estou muito tranquilo para falar isso, porque eu trabalhei no SUS, eu fui contratado, fui chefe da neurologia, neurocirurgia de duas cidades, e é um inferno para contratar. Ô, doutor Estério, que bom, o povo gosta muito do senhor, doutor, os pacientes falam muito bem do senhor, então assina aqui, o salário é aquela miséria, mas o senhor vai se sentir muito bem. E a gente, até por uma questão de solidariedade, a gente aceita, vamos começar a trabalhar. Ah, primeiro mês a gente descobre que a mulher é linda, mas o filho não vai sair tão bonito assim. Tais as dificuldades, ela quer uma BMW, ela quer de tudo, e é mais ou menos como trabalhar no SUI. É uma mulher linda, que a gente casa, assina o papel e depois descobre que ela é uma peste de gente. Basta você fazer o seguinte, seu secretário, eu estou aqui com um paciente que está com uma suspeita de um aneurisma, e eu preciso de uma anjo ressonância magnética. Você é doido? Manda o paciente se virar, não tem não. Mas seu secretário do ano pode morrer. Sabe, meu filho, morre, gente, todo dia. Você quer que eu faça o quê? Reclama com o presidente da república. O secretário é a prefeitura, o presidente está lá em Brasília, eu não tenho como ir lá falar com o senhor. Eu vim falar que, ai, doutor Steli, falaram tão bem do senhor, que o senhor é um bom médico, o senhor é chato, hein, pô. Está perturbando. Teve um secretário até que disse assim, fez o seguinte comentário, de mim depois de dois anos. Olha, doutor Steli, o Leal Peçanha, neurologista, é ótimo. Calado, dormindo, ele enche o saco, pedindo coisas que eu não posso dar. O cara me acha chato. Você me acha chato? Responde não, deixa pra lá. Vamos continuar aqui. Mas eu sou um pé no saco, realmente, de secretário da saúde. Ai, quando eles não me atendem, pra azar deles, o que que eu faço? Eu tenho... Hoje, hoje está muito bom, pessoal. Porque uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente só tinha o jornal. E eu, como sou jornalista, eu escrevia no meu jornal. Ai, sentava, pá, escrevia, dava as soluções. O cara ficava uma vara comigo, entendeu? Me chamava, ameaçava levar o conselho regional de medicina. Tudo porque eu denunciava. Olha, os pacientes estão precisando disso, coisa tal, 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 tal. E o cara, vou mandar esse cara. Eu não podia mandar embora, porque os doentes ficavam revoltados. Mas só tinha um problema. Quando chegava no final do contrato, eu falei, olha, tinha que assinar o contrato. Ah, doutor, o prefeito disse que não precisa mais do senhor lá. Falei, pô, mas fiquei dois anos aqui fazendo um trabalho, montei tudo, consegui, assinei o eletro em certo. Doutor, contenção de velho. Contenção de velho. Uma pitóide, entendeu? Na verdade, o que que acontecia? Era que o cara não queria mais a mim. Aí, você fica entendendo o seguinte, gente, os médicos gostam de ir para o SUS. O problema é outro. O problema é que, na verdade, não tem respaldo nenhum. Agora, você quer saber como resolver esse problema? Espera um minutinho, que eu já volto. Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal, estamos de volta estamos falando aqui desvendando o mistério que você achava por exemplo que os médicos queriam ficar longe do SUS porque ganha mal porque não ganha bem entendeu porque não tem infraestrutura que você já sabe entendeu acabei de comentar aqui mas nós vamos continuar falando desse assunto que o outro lado o que que os o pessoal que atende que dirige a saúde o que que eles fazem o que que eles dizem então vamos lá então em primeiro lugar o pessoal da saúde que é escolhido tudo tem uma origem vamos lá aqui é um programa que a gente tem que falar primeiro para ser secretário da saúde não tem que ter um currículo muito extenso não se fosse isso eu já seria secretário da saúde de 20 cidades e não sou por quê? porque realmente eu sou chato não tem novalgina ah doutor Estélio o senhor vai ser chamado para ser o secretário mas ó novalgina 50 reais o senhor vai ter que assinar ah 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 novalgina custa 50 centavos você está enganado não doutor 50 reais tem as eleições né doutor o senhor tem que entender olha o dedinho não participo disso outra coisa para ser secretário da saúde você tem que ter investido naquele candidato a prefeito se você não investiu você não doou algum dinheirinho olha como é que o senhor está sabendo das coisas eu sei que tem outros programas de saúde o cara entrevista traz aparece imagem tudo bonitinho agora você tem é obrigado a senhora que está em casa pessoal de tapetininga de caieiras de Francisco Morato que assiste o meu programa olha como é que é o doutor Estélio não é verdade? agora fala a verdade outra coisa até até outra coisa você já sabe que para ser secretário não precisa ter currículo aliás tem uma cidade que ficou até uma discussão em relação a mim que eu tinha mais título que a maioria dos médicos e os caras não me chamam aí eu vou para o meu jornal e escrevo tudo lá olha para melhorar a saúde precisa de... o cara fica irritado comigo entendeu? e para ser ministro da saúde também não tem que ser amigo do presidente tem que ser deputado federal e o cara vai lá o nosso atual por exemplo ministro da saúde é uma beleza por exemplo olha o que que ele fez agora autorizou o aumento dos planos de saúde para a... para a terceira idade olha que maravilha agora o cara completou 65 anos 62 aumenta tá com 63 aumenta de novo tá com 64 triplica e aí vai para diante e o nosso ministro da saúde autorizou e o presidente Temer assinou olha que coisa linda agora o SUS que não estava funcionando direito o que que aconteceu? empurrou aquele pessoal aquele velhinho que o filho já pagava 3 mil 4 mil reais para ele ter uma dignidade para ter um acesso à saúde com dignidade com equipamento e tudo mais não vai poder mais porque vai passar para 4 mil 5 mil 7 mil e o cara ganha salário mínimo olha que maravilha não é à toa que os médicos dizem que o nosso ministro não representa a classe médica não é verdade? aí você pergunta também doutor Estélio mas os médicos não tem como resolver isso mas eu fiquei sabendo que os médicos realmente poderiam dar a sua contribuição mais efetiva olha tem uma secretária de saúde muito minha amiga a Miriam da cidade de Caíra que ela dizia uma coisa muito interessante ela já fez um comentário uma vez tomando um café comigo muito interessante ela diz o seguinte Estélio a saúde de um município para a gente ter uma saúde legal a gente primeiro precisa o seguinte ter médicos da cidade atendendo aqui no SUS então a gente abre uma concorrência abre uma licitação abre um concurso os médicos da cidade deveriam ser estimulados a dar plantão ele pelo menos poderia fazer alguma coisa em contrapartida a prefeitura também podia fazer sua parte o que a prefeitura poderia fazer poderia diminuir o imposto sobre o ISS do médico então ele em troca disso ele faria algum atendimento 10 consultas de especialista em neurologia 10 em cardiologia 10 em neurocirurgia olha só pelo menos consulta que o médico de neurocirurgião vai precisar do hospital tá o médico também poderia ter um plano de carreira maior parte das prefeituras não tem plano de carreira nem no municipal nem no estadual e nem no nível não parece que a nível federal tem e o estadual o Alckmin tá tentando implantar ou já implantou então o que que acontece o médico ele fica ele não tem estímulo pra trabalhar no SUS mas ele gostaria eu por exemplo gostaria de voltar a atender no SUS mas com secretários de saúde que não gostam de UBS secretários da saúde que mesmo sendo médico não gostam de atendimento ao paciente que não gostam que o paciente seja privilegiado não dá pra trabalhar viu o presidente da câmara de determinada cidade que insiste em que eu volte a atender em determinada cidade e eu digo pra ele meu amigo com esse secretário que deixou claramente que gostaria de fechar a maioria das UBS principalmente de bairro pobre não tem como eu voltar a trabalhar um abraço pessoal sai daí não que eu volto no Deu na Imprensa A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Especializada em Diagnóstico por Imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Prêmio Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Mora o nosso site já está no ar www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde você clica lá em tornar-se associado segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde Além disso no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB Em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morato a mesma coisa Gente você agora não pode reclamar mais você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda é só clicar no site Um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal tudo bem com vocês estamos de volta no Deu na Imprensa você tomou já um aguinho um cafezinho né no Deu na Imprensa dessa semana está cheio de assuntos importantes foi o o garoto que sofreu bullying e deu tiro em todo mundo em Goiânia tem o presidente Temer que na véspera da eleição na Câmara para ver se ia ser processado ou não tem uma série de assuntos nossa senhora precisei escolher aqui de vários assuntos escolhi um o bullying o da criança do garoto adolescente de 14 anos que resolveu pegar uma arma na escola e matou duas pessoas é um assunto extremamente complicado pessoal mas tem que ser conversado aqui vamos levar em conta esse caso então em primeiro lugar o que é o bullying bullying é aquele processo é o nome que se dá é aquelas crianças aqueles adolescentes que tiram um sarro da cara de um coleguinha humilham se juntam quando não agridam né e no caso desse garoto de 14 anos que pegou uma arma era de pais militares ó pessoal eu vou falar aqui a análise como médico neuropsiquiatra que eu sou que eu atendo hoje então em primeiro lugar vamos deixar claro o seguinte estamos culpando a imprensa em certa parte culpou os pais por serem militares culpou a escola também que não tomou medidas efetivas culpou o meio ambiente então quem é culpado quem é que tem razão e eu vou expor aqui um ponto de vista fazer uma análise baseado em psicologia em psiquiatria e propriamente neurologista dizer que a escola não sabe que ocorre bullying mentira toda escola sabe a imprensa tem comentado casos desse tipo anteriores tá então a escola sabe a maioria já tomou providências botou uma placa quem praticar bullying vai ser suspenso essas coisas todas bababá no caso do garoto uma menina chegou a dar uma entrevista dizendo o seguinte ele tinha um motor catigoso demais e a gente falava mesmo mas não dizia o nome dele é lógico que todo mundo dava aquela olhadinha assim é ele né então o garoto realmente foi acumulando isso agora como identificar isso como é que você em casa pode saber se seu filho tá sofrendo bullying ou não muito fácil entendeu se a criança tinha um comportamento tal era alegre era conversava que era social e repentinamente essa criança tá retraída tá quieta não quer muita conversa tá na hora do pai conversar o grande problema é que na cidade grande e eu acredito que também na pequena nós temos televisão nós temos problemas de todos os tipos pouco tempo nós temos pra ficar conversando com nossos filhos isso é uma realidade já foi constatada de outro lado é preciso que também é se discuta se os videogames tiveram algum algum processo incisivo sobre essa criança pra ela tomar essa decisão se o perfil familiar tem importância nisso tudo pra você dizer olha a criança tinha é e acabar nesse sentido não acredito em nada disso não acreditem nisso entendeu é claro que se você tem uma criança em casa se você é policial se você é é açougueiro você vai ter sua pistola você vai ter sua faca especial você o médico ele vai ter o estetoscópio cada um cada criança vai ser influenciada de alguma forma disso aí você vai falar pra mim e como é que eu vou saber doutor Estélio por eu gostar de atirar caçar que meu filho um belo dia vai pegar um rifle e vai chegar na escola porque está ofendendo ele ele vai meter uma bala na cabeça da professora espera um minutinho que eu já volto e eu conto a você tá bom criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br você está assistindo mania de médico apoio cultural de médio a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem a de médio é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de médio se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta aqui no bloco deu na imprensa aquele bloco que você já sabe que são aqueles assuntos que saem jornais rádio televisão e você gostaria que um médico com formação jornalística e tendo um ponto de vista contraditório porque a opinião que aparece na televisão nem sempre é aquela que você gostaria de ouvir opinião de especialista porque o que mais se ouve é banalidade não de médicos especialistas então nós estamos falando aqui daquele garoto que pegou uma arma e por sofrer bullying entendeu ele acabou matando duas pessoas e ferindo quatro pessoas essa criança chegou a dizer que ela foi influenciada por jogos de videogames por filmes e até pelo que ocorreu no Rio de Janeiro e em uma cidade nos Estados Unidos que o garoto também resolveu matar quase todo mundo na escola né e nós estamos dizendo o seguinte nós estamos comentando que o pai você que está assistindo na escola gostaria de ter uma luz doutor eu não sou açougueiro também não sou médico também não sou policial militar no caso do policial militar aí eles estavam dizendo não mas porque ele é filho de militar pelo amor de Deus não tem nada a ver nada a ver a cultura de quem é militar é uma cultura de que dentro da casa dele ele tem que se resguardar porque o que está sendo morto policial por dia no estado de São Paulo no Rio de Janeiro é um absurdo então o cara tem que realmente estar armado o problema é como é que é formado a cabeça dessa criança que está em casa o padrão rígido militar se o pai conversa se você tem diálogo com seu filho agora você vai me dizer e como eu vou saber vou notar aspectos nesse no meu filho que podem denotar uma determinada agressividade no futuro de chegar até a matar alguém não é tão fácil quanto parece não tem uma receita de bolo eu vou dar opinião psiquiátrica para vocês eu vou lembrar até aquele caso de que de uma garota que foi que saiu para acampar com o namorado e foi estrupada e assassinada e o namorado morto e foi para o meio do matagal o pai era foi consultou um psiquiatra apareceu até uma fantástica e perguntou para ele o seguinte qual é o conselho que o senhor daria para para sua filha se caso acontecesse isso bom garota com 17 anos que vai para o meio do mato com o namorado para acampar não tem que ensinar mais nada ou ela tem merda na cabeça ou tem cocô na cabeça para ir para o meio do mato não que a menina seja culpada mas ir com o namorado para o meio do mato então é a mesma coisa que eu tenho que dizer para vocês os pais podem educar da melhor forma possível mas naturalmente como psiquiatra como neurologista quando a gente se depara em um caso desse é necessário saber o seguinte os antecedentes psiquiátricos dessa família se tinha alguém com problema mental se tinha alguém que fazia tratamento psiquiátrico se o garoto se ele tinha um comportamento tal que mostrasse uma tendência agressiva tipo maltratar um bicho torcer o pescoço entendeu eu dou sempre um sempre conto um fato quando as pessoas me questionam sobre esse assunto desse garoto uma mãe uma vez me levou um garoto dizendo o seguinte doutor preciso trazer meu filho para o senhor ele tem problemas ele tem umas ideias doutor que eu estou preocupado mas o que ele disse que ele quer ser terrorista que ele quer ser alcaida garoto está de gozação traz o moleque aqui dá um suco de abacate para ele que pelo menos ele vai torcer para o palmeiro aí ele vai ser campeão a mãe trouxe o garoto para mim eu perguntei para o garoto meu filho fala uma coisa bem brincando fala aí meu filho o que você quer ser quando crescer doutor eu quero ser terrorista eu quero ir para o Oriente Médio fala garoto deixa de palhaçada qual o seu sonho garoto doutor o meu sonho é pegar uma bazuca apontar para um avião que está passando soltar aquele níceo e ver aquelas pessoas tudo caindo do avião aí eu comecei a fazer assim ele está aí e o garoto não ria então se você ouve uma coisa dela eu falei minha senhora tem problema eu falei groto você está falando sério meu sonho erótico é pegar uma metralhadora ser treinado colocar tirar botar a bala tudo eu falei doutor sonho quando eu tiver 18 anos eu vou pegar que a polícia federal eu falei vou ligar para a polícia federal para avisar para prender esse menino claro que eu não fiz isso médico não é policial médico não pode que está no consultório morreu ali e nem por por pressão pode botar uma faca no meu pescoço que eu revelo não tanto é verdade que eu fui testemunho de um caso pericial e o promotor perguntar o senhor poderia me dizer tal coisa não posso responder para o senhor e ele dizia olha eu vou fazer a pergunta mais uma vez para o senhor se o senhor não responder eu vou perder a paciência eu disse para ele o senhor pode mandar me prender mas eu sou preso a um código de ética médico que não posso revelar para o senhor aí o advogado que estava comigo falou olha seu juiz eles não podem falar eles são presos em um código de ética extremamente rico aí o juiz virou promotor alivia para o médico vou contar um cara falsificou a assinatura minha de uma perícia e deu merda claro não tinha que dar outra boletim de ocorrência e o cara estava na minha frente e o cara estava morrendo de medo mas não tem um processo trabalhista grande e como eu sou perito não tem como então voltando aqui o seguinte que eu estava dizendo sobre o caso de você saber que seu filho ou não é preciso que você saiba uma coisa para eu terminar pessoal nós hoje estamos em uma cultura de violência nós não temos cultura de paz o Estado abandonou a segurança eles não tem interesse em um plano de segurança nacional então achar que a violência não está impetrada dentro da cabeça das crianças você está errando então como é que vai resolver isso observe seu filho volte mais para sua família para você ver o que está acontecendo pessoal muito obrigado a todos vocês pela audiência eu espero ter dado algum conhecimento agradecer muito vou citar algumas cidades de tapetininga inteira está assistindo o programa um abraço a todos vocês que estão assistindo se eu citar nome de pacientes aqui eu vou ficar o programa inteiro e vou ter que pagar mais de 2 milhões de dólares aqui para ter esse programa é muita grana entendeu vou ter que pegar o salário todos os jogadores do Palmeiras para pagar ainda não vai dar um abraço pessoal você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 99760 9139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de méd se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em campinas jundiaí e jaguariuna e o bem-estar de seu